Temos aí um dia super caótico com diversas notícias, tanto positiva quanto negativa E ontem, com as notícias positivas, a gente teve uma supervalorização Mas muita queda e uma super agulhada no Bitcoin para o dia de hoje Isso está acontecendo com algumas notícias negativas que estão saindo para o mercado cripto Como, por exemplo, a vulnerabilidade que foi encontrada na Ledger E possibilidade de drenagem de diversas carteiras, quem está interagindo com alguns DEPs Então, para você que tem Ledger, não interaja com nenhum DEP nesse momento Principalmente para o dia de hoje, espere ali alguns pronunciamentos da Ledger Para ver se vai ter uma solução e qual o tamanho da gravidade dessa vulnerabilidade E com isso a gente está vendo o mercado corrigir um pouco para o dia de hoje Mesmo com um dia super positivo Hoje era para termos um dia bem positivo mediante o que está acontecendo com o mercado tradicional Mas, mesmo com toda essa volatilidade, mesmo com todo esse pânico no mercado A gente vai ver onde que estão as oportunidades E hoje a gente vai falar sobre um altcoin que pode subir muito aí no médio e longo prazo Tá bom? Então vamos lá Antes de falar sobre essa altcoin, primeiro eu preciso te mostrar o que está acontecendo com o mercado Tá pessoal? Hoje a gente tem um dia bem caótico Um dia onde a gente tinha o Bitcoin positivo e depois devolveu tudo em alguns minutos Mas, como eu tinha dito lá no começo, era para termos um dia bem positivo hoje Hoje a gente tem os títulos caindo 2% Indo lá para aquela região que eu tinha mostrado para vocês Ele está seguindo toda a nossa análise de mercado de renda fixa A gente tem o título, ou tivemos o título chegando aqui nessa região Que passou a ser uma região de resistência Para formar um pullback para continuar caindo Ontem o título, o título de 10 anos principalmente, caiu mais de 4% Hoje caindo 2%, a gente tem o dólar caindo quase 1% para o dia de hoje Chegou aqui no nosso suporte, rompeu todos os suportes anteriores Seguiu toda a nossa análise e chegou aqui nesse suporte em 102 Com possibilidade de rompimento e queda até 99 Então, hoje era para termos um dia bem positivo para mercado de alto risco Isso já está acontecendo com o mercado de alto risco Isso falando de bolsa, mercado tradicional Como por exemplo, ações, índices Até o ouro está subindo bastante para o dia de hoje Veja que a gente tem o Dow Jones rompendo alta máxima histórica Temos aqui uma nova alta máxima histórica no mercado tradicional No mercado tradicional norte-americano É um dos principais índices dos Estados Unidos A gente tem esses rompimentos em outros índices também A gente tem o ouro subindo bastante para o dia de hoje Ontem a gente teve uma super valorização Um pump aqui no ouro E hoje, continuando com essa valorização Mediante a tudo que está acontecendo com o mercado de alto risco Porém, o que a gente está vendo para o mercado cripto é queda Mas, na minha opinião Esse é um impacto de curto prazo Mediante as notícias que estão saindo Mas, essa notícia, esse impacto de curto prazo Pode ser um impacto grande Ou um impacto que vai afetar aqui em alguns minutos E depois acabou Isso depende muito do que está acontecendo ali com a Ledger Que, na minha opinião É um dos principais fatores para a queda do Bitcoin para o dia de hoje Para essa agulhada no Bitcoin E a gente vai precisar acompanhar de perto tudo o que está acontecendo Então, se você entrar no grupo do Telegram Entra lá no grupo do Telegram E por lá a gente bate um papo O pessoal está mandando atualização Eu também vou mandando atualização por lá Para a gente acompanhar de perto o que está acontecendo aqui Precisamos acompanhar de perto Eu tinha alguns trades abertos aqui E, principalmente no DOT Que eu estava com um lucro bem interessante Eu já puxei o stop para o 0x0 Meu stop agora está no 0x0 Porque eu não sei o que de fato está acontecendo Ou qual o impacto dessa notícia que saiu agora sobre a Ledger Tá bom? Então a gente precisa diminuir os nossos riscos nesse momento Porque a gente vai ver E vai acompanhar os próximos capítulos aí dessa história E uma história que pode já abalar um pouco mais aqui no Bitcoin Tá bom? Isso vai depender muito do que está acontecendo Por esse motivo Te convido a entrar lá no grupo do Telegram Link está na descrição Por lá a gente bate um papo um pouco mais sobre isso É uma notícia nova Então eu não tenho muitos detalhes para estar passando aqui Em vídeo para vocês, tá bom? Mas hoje era para termos aí um dia super positivo para Bitcoin Mas se for uma notícia que for Que não tiver um impacto tão grande, pessoal Na minha opinião Eu acredito que o Bitcoin vai voltar tudo para o dia de hoje Isso vai depender de como for a notícia Porque se for uma notícia que tiver uma gravidade muito grande Não tem jeito O mercado acaba caindo, tá bom? Mas se for uma notícia ali que não tiver uma gravidade muito grande Nas próximas horas acabar divulgando ou solucionando esse problema A gente vai ter o Bitcoin voltando tudo E voltando para cima dos 43.200 E com essa volta Você vai observar isso no gráfico de 4 horas também, tá? No gráfico de 4 horas O Bitcoin voltando tudo E fechando acima dos 43.200 A gente vai ter um candle de absorção E o próximo alvo para Bitcoin vai estar em 44.200 E depois lá em cima em 46 E a gente pode ter Bitcoin a 46 ainda esse ano Tudo vai depender dessa notícia, tá bom? Vamos acompanhar de perto essa notícia Porque se não tiver uma gravidade muito grande Esse ano vamos ter Bitcoin a 46 mil dólares Existe a possibilidade de termos Bitcoin a 46 mil dólares Mediante a tudo que já está acontecendo E a antecipação de institucional Do que pode acontecer para o próximo ano Então a gente já está vendo essa movimentação acontecer agora No mês de dezembro, tá bom pessoal? Então vamos acompanhar de perto essa notícia E outro aviso muito importante aí para vocês Se você quer entrar no meu treinamento E se você quer entrar no meu grupo VIP Agora existe a possibilidade de você entrar Sem você pagar nada, tá? Não é um custo gratuito A BitGet vai pagar para você Eu tenho parceria com a BitGet A BitGet está fazendo essa promoção aí Para novos usuários Então se você não tem conta na BitGet Ou mesmo que você tenha conta na BitGet Você pode cancelar a sua e abrir uma nova E a BitGet vai pagar o meu treinamento Meu curso completo Um curso que eu estava vendendo por 1.400 reais A BitGet vai pagar esse valor para você fazer esse curso Obviamente você precisa criar sua conta na BitGet E ter pelo menos 100 dólares lá para você estar operando, tá bom? E na segunda-feira Eu vou estar divulgando lá os ganhadores Não é sorteio Todo mundo que estiver lá no grupo E na fila de espera A BitGet já informou para mim Eu já negociei com a BitGet E todo mundo que estiver lá E que estiver com esses dois requisitos cumpridos Ter a conta criado com o meu link É importante ter criado com o meu link Para a gente ter um relatório De quem criou e de quem não criou, tá bom? Então precisa ser com o meu link E ter pelo menos 100 dólares lá Ou mais de 100 dólares para você estar operando Enquanto você estuda Você vai ganhar Você não vai participar de sorteio Você vai ganhar de fato E vai ser divulgado lá na segunda-feira Entra lá na fila de espera Vou deixar o site aqui na descrição da Beta Tá bom? E vai ter aqui o botão fila de espera Entra lá na fila de espera E espera lá até segunda-feira E já vai cumprindo com os dois requisitos, tá? Cria a sua conta Deixei o link lá E vai ter lá um formulário para você preencher Para você colocar o seu nome O seu e-mail O ID Que é o seu código de identificação E também o arroba do Telegram, tá? O arroba do Telegram é muito importante Para a gente identificar quem é você E o suporte da Beta Mandar para você as suas credenciais Para você acessar o curso Então você vai preencher esse formulário É bem pequeno Algumas informações Nome, e-mail, ID E arroba do Telegram E depois de preenchido Você cumpriu com todos os requisitos Na segunda-feira você já vai ganhar A sua vaga aqui para o meu treinamento E para o grupo VIP também, tá bom? Não é sorteio E você vai ganhar de fato E já vai participar A partir de segunda-feira, tá bom? Então já adianta Já antecipa tudo Para na segunda-feira você já estar preparado Para estar entrando aqui no meu treinamento E começar a estudar, tá bom? Voltando aqui para a nossa análise, pessoal É crucial nesse momento A gente observar o seguinte O fechamento de 4 horas Como eu havia dito para vocês E a dominância do Bitcoin O que está acontecendo aqui Com a dominância do Bitcoin? Veja que no gráfico diário A gente tem o Bitcoin perdendo dominância, tá? Então as altcoins Nesse momento Está começando E pode continuar Ganhando força Ou seja Tokens como Ethereum, DOT e FTM Até o próprio XRP Token de inteligência artificial Podem subir muito Se o Bitcoin Passar a subir E tentar se recuperar E voltar para 44 mil Bitcoin a 44 mil Com perda de dominância A gente vai ter as altcoins Explodindo E aí que está As oportunidades Por exemplo Nesse momento Temos o Ethereum Já subindo aqui quase 1% Subiu mais de 1% Para o dia de hoje E vejo que O Ethereum Ele está segurando Nessa linha de tendência de alta Tá, pessoal? Se romper aqui Essa região De 2.376 Vamos ter Ethereum Acima Dos 2.500 dólares Ainda esse ano Isso se o Bitcoin Confluir e continuar Mediante a análise Que eu passei anteriormente Tá bom? Vindo aqui para a altcoin Que eu queria passar No vídeo de hoje Para vocês Essa altcoin é o V-Chain O V-Chain é um dos tokens Que eu falava muito lá atrás Principalmente ano passado Sobre o V-Chain Estava em base de preço Estava em formação de fundo Nesse momento Já subiu um pouco Continua subindo E o V-Chain É um token Super interessante E bem promissor Para o próximo ciclo de alta O V-Chain Para quem não conhece É uma blockchain Focado em sustentabilidade Tem diversos parceiros E parceiros grandes Como por exemplo Walmart Louis Vuitton A própria BMW BYD Mais um monte de empresa Gigantesca Tá pessoal Empresa grande mesmo Então É uma blockchain Focada E bem difundida Lá na Ásia E na Europa E chegando aqui no Brasil Veja que tem parceria Até com DHL Bayer Mais um monte de empresa Grande A V-Chain tem E nesse momento A V-Chain Para um protocolo Para um ativo Que tem grandes parcerias Como essa Com um valor de mercado De 2 bilhões É muito pouco Tá bom Eu não conheço Se tiver outro Você pode deixar nos comentários Tá Eu não conheço Nenhuma blockchain Que tenha parcerias Com empresas Tão grandes Fora do mercado cripto Fora do ecossistema blockchain Como a V-Chain Eu não conheço Tá bom Existem empresas grandes Como por exemplo A própria Polygomatic E Ethereum Que tem grandes parcerias Só que na maioria Das parcerias São empresas Que atua dentro Da blockchain Mas fora da blockchain Eu desconheço A blockchain Que tenha parcerias Tão grandes E de empresas Tão renomadas Quanto a V-Chain Tá bom Então é uma empresa É um token Que pode chegar aqui A pelo menos 100 bilhões De valor de mercado No próximo ciclo de alta Chegando aqui A em torno De 1,50 por unidade O V-Chain tem o potencial De subir Mais de 50x Aí no próximo ciclo Tá pessoal Levando em consideração Também Que o fornecimento Em circulação Já é de 72 bilhões Tendo em vista Que o total É de 85 Ou seja Quase 100% Já tá em circulação A gente não vai ter Um despejo muito grande Então o dinheiro Então o dinheiro Que vai entrando aqui No valor de mercado Vai impactando De forma positiva E elevando o preço O preço por unidade E eu falo aqui no canal Quanto ao link E a vários outros tokens Que também tem muito potencial Para estar se valorizando Ali no próximo ciclo Enfim Era isso que eu queria trazer Para você Para o vídeo De hoje Espero que você tenha gostado Do vídeo Que o vídeo Tenha te ajudado De alguma forma Vai ser sempre Esse o intuito Aqui no canal Tá te ajudando Da melhor forma possível E gratuitamente Tá bom E te convido A estar entrando Lá no grupo Do Telegram Que tá na descrição E por lá A gente vai bater Um papo um pouco mais Sobre o que tá acontecendo Com o mercado Principalmente Com o Bitcoin Com a Led E tudo que tá envolvendo Sobre essa nova notícia Que acabou de sair Tá bom Vou ficando por aqui Te vejo no próximo vídeo Foi